Olá, gente! Bom dia! Hoje eu vou gravar um pouquinho do nosso dia. Vamos fazer muitas coisas legais hoje, né filha? É! Né? Pronto, agora ela que vai filmar. Chama o papai pra participar. Cadê papai? Vamos fazer uma corridinha. Vamos? Vamos? Vamos organizar aqui as coisas e a gente volta já já. Beijo. Jogue beijo. Tchau! Voltamos de novo e agora vamos catar filhão. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, na boca, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, mamãe! Bota pra dentro. Aqui, ó. Aqui. 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 Uma dica muito legal, pessoal É trabalhar a coordenação motora Da criança nesse momento Ensina pra teu bebê Pegar com a colherzinha E colocar aqui dentro Sim, amiga Caiu tudo Pra cá, ó Ó, mamãe Pegou, colocou dentro da panelinha Vem Pega essa daqui Aqui, ó Essa Assim Pega aqui Aqui dentro Ei Sequinha a sua panela E agora? Eita, como é mais fácil, né? Vai, Nanda Com essa daqui que é melhor Não? Sim Ó, colher cheia Não, pra comer não Ó, colher cheia Dentro da panela Pega Faz igual Aqui, ó Uh Uh Com a mão não, Nanda Vai Aqui, com a colherzinha Com a colherzinha Uh Uh Vai, Nanda Pega pra gente Uma colherzinha Vai Mexe Engraçado É que o café da manhã Ficou pronto E ela não quer comer Aliás Não quer soltar A panelinha Ó, certo Nanda Nanda Ah Ah Não, quero não Uh, uh Ui Ah Bora, mamãe Olha a costura Vai, meu amor Hum Que boca Vou terminar de dar o papá dela aqui E daqui a pouco a gente volta de novo Eu não filmei pra vocês Mas nós já arrumamos o quarto dela Toda a documentação minha Da Lida e do Fernando E agora Rapidinho um pouquinho de PP E eu tô doida Sim, porque esse menino Ainda amamos Essa boneca Pois é Pois eu vou ver se ela dorme aqui Pra eu dar uma nebulização a ela E Dar um jeito naquilo ali Roupas para dobrar e guardar Dá com beijo Não, não joga um beijo não Agora nós vamos tomar banho Pra ir ver vovô Né? Vovô Vovô Nenê É o nenê ali É você Joga um beijo pro nenê Vamos tomar banho? Dê tchau Tchau nenê Bebê Tá gostoso, tá Meu amor? O que você tá comendo aí? Uvinhas Hum, delícia É bom? É bom? Tu gosta? Tu gosta? Lanchinho da tarde Bom, meu Deus Joga um beijo Joga um beijo Ai meu Deus Joga um beijo Eita, mãe Tô pegando não Abuso Não tô pegando abuso E mamãe Um beijinho Não tô pegando, criatura Tá pegando não Venha ver Não tô pegando Eu vou parar de filmar só pra isso Tô pegando não Que mãe Neninha Dá um beijinho na nenê Dei Oh meu Deus Então Acabou que eu nem gravei O finalzinho do dia de Nanda Mas eu acabei deixando ela lá Pra o Lá na minha sogra Porque eu vou Pra um compromisso agora do café E é isso Vou finalizando por aqui Eu acho Tchau, tchau